É isso aí galerinha, então nós vamos precisar de duas xícaras de leite, uma xícara de açúcar, uma xícara e meia de farinha de trigo, uma xícara de amido, duas colheres de margarina, uma colher de fermento, três ovos e cem gramas de queijo ralado, pessoal. Esses são os nossos ingredientes. Esses ingredientes, pessoal, vão estar todos na descrição aqui do vídeo. Primeiramente, pessoal, no liquidificador nós vamos colocar os três ovos e vamos bater aí por um minutinho. Vamos misturar só os ovos primeiro. Bater eles por um minuto. Então, após um minuto, nós vamos colocar os outros ingredientes. Vamos colocar a margarina, as duas colheres de margarina. Nós vamos também adicionar aqui, pessoal, o queijo ralado. Essa receita fica a dez, pessoal. O cheiro vai longe. Quando começa a assar, então, vamos colocar aqui as duas xícaras de leite. Vamos colocar agora, pessoal, uma xícara de açúcar. Vamos adicionar também o amido de milho. Eita, que fica sensacional, pessoal. Uma delícia mesmo. Então, a farinha de trigo, pessoal, nós só vamos colocar depois que o liquidificador já estiver misturando esses ingredientes que nós colocamos aqui agora. Se não, ela gruda aí no liquidificador e não fica legal. Aí, pronto. Está misturando, vocês fazem assim. Você vai colocando aos poucos. Desse jeito que vocês estão vendo aqui. Aí, não vai grudar aí no liquidificador, na lateral dele. Pronto. Então, deixa eu misturar aí mais uns 30 minutinhos. Misturar bem. 30 minutos também é muito. É uma meia hora, né? 30 segundos, pessoal. Então, após esses 30 segundos misturando, nós vamos colocar aqui o nosso fermento. Uma colher de fermento cheia, pessoal. Vamos dar uma misturadinha aqui. Mas, nós vamos dar aí uma pulsação no liquidificador. Vou misturar rapidinho, ó. Pronto. Aqui já está bom. Agora, numa forma, pessoal, já untada. Com farinha de trigo e margarina. Vocês untam ela. E leva já no forno. Lembrando que o forno tem que estar pré-aquecido. A 200 graus, tá, pessoal? E deixe lá no forno por 40 minutos. E após os 40 minutos, olha como ficou, pessoal. Sensacional. O cheiro vai longe. Pessoal, eu vou desenformar ele aqui pra você. Mas, ele está quente, viu? Vocês vão ver que na hora que eu desenformar ele. Olha. Isso aqui é o teste. Uma faca com ponta. Olha como ele está limpinho. Fica muito bom mesmo. Muito saboroso, pessoal. Vamos aqui soltar ele pelos lados. Mas, a gente untou ele e está soltinho. É só pra não ter o erro de grudar, né? Então, é melhor a gente cortar do lado. Cortar não. Passar a faca pra soltar. Olha só, pessoal. Olha como está quente. Chega a estar saindo fogo. Acabei de tirar ele do forno. Mas, ficou sensacional mesmo. Agora, nós vamos virar ele pro outro lado. Hum. Pensar num bolo bom, meus amigos. Eu vou cortar. Não vou cometer o erro de gravar essa receita e não cortar. Pra mostrar como ficou por dentro. Olha só. Ficou fofinho. Delicioso. Se vocês quiserem deixar ele mais no forno, pessoal. Pra ele ficar mais pretinho em cima. Que ele fica um pouco moraninho. Vocês deixam. Mas, assim pra mim, eu já acho delicioso. Olha, pessoal. Como ele ficou por dentro. Eita lasqueira. Ele está pegando fogo. Pegando fogo mesmo. Que está muito quente. Deixa esfriar, viu, pessoal. Eu só cortei aqui pra mostrar logo pra vocês. Vai que eu esqueça. Olha. Meu Deus. Ele fica assim, ó. Meio quento, por causa do queijo. Ele fica muito bom. Fofinho. Quando ele esfria, então, pessoal. Ele quer esfarelar. Viu? Muito bom mesmo. Se vocês gostaram. Deixem um joinha. Se inscrevam no canal, pessoal. E até o próximo vídeo. Valeu.